Ai gente, esse Michael decapitado está me incomodando. Ah, pera lá. É, agora você vai ficar aqui, ó. Olá, gurizada medonha. Vocês já sabem a diquinha, né? Inscrevam-se aqui no canal e deixem o sininho medonho ativado que é com aqueles risquinhos ali do lado. Mas o YouTube está de brincadeira. With me, with you, with us. Então, não basta isso para receber as notificações. É preciso deixar um like maroto e um comentário aqui no vídeo. Se tu não tens nada para comentar a respeito do vídeo, deixa uma coisa bem aleatória mesmo, aquele comentário engordaite que o YouTube vai entender que tu curte esse canal e quer as notificações. Ah, e já dá like no teu próprio comentário porque a gente é desses, não é mesmo? Olá, gurias e gurias. Tudo ok? Eu espero que sim. Este é um vídeo de comprinhas bem rapidinho porque foram comprinhas assim em replâmpago que eu fiz para os meus cabelitos. E aí, gente, meu cabelo está azul, hein? Porque eu achei que ele ia... É, e está um pouquinho azul, né? Um azul bebê. Está um branco azulado. Aí, Luciana, está de novo com essa tiara de gatinho. Gente, domingo minha filhadinha teve aqui em casa e eu esqueci de devolver porque eu não estou preparada para me separar dessa tiara de gatinho, tá? Então, vamos às comprinhas. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o Glicopan Pet que eu já usei hoje. Eu comprei o maior que tinha. Custou R$54,00. Gente, muito caro, muito caro. Mas o médio, que é o menor que esse aqui, tem três tamanhos. Um pequeno, o médio e esse grande. Esse tem 250ml. O de 120ml estava 34ml. Eu achei que compensava mais comprar este aqui. Acontece que eu já usei hoje e senti diferença. Esse Glicopan aqui não está tão fedido quanto o meu Glicopan anterior. Ele é fedorento. Ele é um fedido. Fedido. O outro, o anterior, é um fedor de agropecuária sufocante. Esse aqui é só fedido mesmo. Então, eu estou com medo de que tenha mudado alguma coisa. Até porque a cor dele está bem mais clara do que a do meu Glicopan anterior. Ou mudar alguma coisa... Bom, esse aqui está vencido. A data, dizer que é o vencimento em 4 de janeiro de 2019. Então, vou 54 nesse Glicopan. E tinha que ver eu na loja lá, perguntando, né? O valor, se dava para fazer em mais de duas vezes no cartão. Não deu, só duas vezes mesmo. E tal. Daí o cara assim, ah, mas o teu cachorro é grande? E eu respondi, é? Sabe, eu fiquei assim, pensando... Eu digo o que é para o meu cabelo? Não digo, não, 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 não. Sabe? E esse momento de hesitação me entregou, né? Porque ele ficou me olhando assim do tipo... Ih, o que que essa louca vai fazer com esse Glicopan? Sabe? Olha, foi tenso o momento. Gente, essa franja aqui, ó, está me incomodando. Eu estou louca para cortar a franja. Mas daí ela vai ficar amarelão. Por R$17,50, o anterior, eu comprei por R$16,00 e alguma coisa. Então, já inflacionou. Por R$17,50, essa máscara capilar desamarelador da gota dourada. É, minha queridinha, eu gosto muito, muito dessa máscara. Então, comprei. Mas... Tanto vocês pediram que eu comprei a maionese da Salon Line. Maionese matizadora capilar. Está aqui, ó. Comprei e usei hoje. Olha só. Azulou, azulou. Hoje foi a primeira vez que eu usei. E eu vou usar mais algumas vezes para depois contar direitinho o que eu achei dela. Mas, por enquanto, eu estou gostando. Fora o cheiro. O cheiro não é desagradável, mas também... R$27,50, gente. Isso aqui, ó. R$27,50, 500 gramas. Se vocês querem me dar presente de Natal, me deem. Vale compras. Em lojas de cosméticos, tá? Porque, poxa vida. R$27,50 mais R$17,50 mais R$6,00 e alguma coisa. Que foi o que eu paguei por esse esmalte. Ó, eu já passei aqui no mindinho, ó. Da Big Universo. Gente, olha que coisa linda. Qual é o nome? Raio Beta. É Raio Beta? Boca ferida. Eu fico muito feliz quando eu compro coisinhas para o cabelo. Mas fico muito triste quando eu gasto uma grande quantidade de dinheiro em pouca quantidade de produtos. Então, se vocês querem me sugerir produtos para o cabelo, cremes e tal, sugiram cremes de R$5,00, tá? Que daí eu posso comprar vários. Porque, gente, R$27,50 é uma palada, né? Bom, era isso. Um vídeo rapidinho, rapidex. Espero que eu consiga editar ainda hoje, dia 16, para pôr no canal ainda hoje. Então, é isso. Estão me enrolando muito. Eu tenho que ser rápida. E se tu assistiu esse vídeo até aqui, comente cabelo azul. Fiquem todos com Deus, beijinhos e até amanhã com mais um vídeo de novembro todo dia.